Vai Demorou, vai Então, vou chegando aqui Na improvisação, sente só o peso Tem o dom, tá ligado? Eu vou fazendo aqui, verdadeiro Cê tá ligado no rap, eu me entrego Por incrível, eu vou levando aqui Na batida, igual o Hércules Corta a hidra, é tipo assim Das antigas, vou fazendo da batida Vou fazendo pela vida, chegando Sem intriga, no rap não tem como Dar o golpe da barriga, então Fica tranquilão, na moral sua lombriga Sem interesse, chega porque Você gosta, eu vou fazendo Vem, bate uma aposta Quem é que gosta de falsidade, irmão? Eu vou fazendo de verdade, sem um Oitão na cintura, mantenho minha Postura, cê tá ligado que nós Foge da viatura, mas não é nossa Cultura, porque não é legalizado Ainda, então eu vou fazendo Tá ligado com a vida, eu vou Levando na batida, isso aí Fumando de chavano e mandando aqui O free, pode crer, gravidade zero Eu vou fazendo aqui, porque Eu quero, eu quero mesmo Fazer essa batida, essa fita Eu vou fazendo, ninguém consegue Imita, ninguém imita Porque não tem o dom Então demorou, eu vou chegando aqui Igual um pokémon, porque Eu quero evoluir A minha rima te manda Pra UTI Você vai cair, porque Cê não aguenta o baque Cê tá ligado, dois tapas Já foi piripaque Não aguenta a batida Não aguenta o flow Então eu chego aqui Tomo a cena e vou fazendo Um show Porque é assim Faz aqui agora Cê tá ligado que a brisa Logo no final te revigora É isso mesmo, tem que ser Verdadeiro Chega com nós Fazendo um freestyleiro Brasileiro É isso mesmo Nós é underground Cê tá ligado, ninguém segura Ninguém aguenta o round Porque nós vai chegando E vai cortando Costurando Cegando Arregaçando É isso mesmo Eu vou falando Porque é isso aí Agora eu não paro Cê tá ligado que eu não me comparo Então eu disparo Porque eu não me comparo a ninguém Quando você se compara Você não consegue ir além Então eu vou fazendo o meu Aqui de boa Cê tá ligado que a rima é boa E nunca para E vai fazendo aqui A rima vai te levando A outro lugar Cê não pode parar Sempre com a cabeça erguida Faz rap E bate-se no peito Com a vida Você faz Você leva daqui Eu vou fazendo de verdade Mesmo Regaçando no free É nóis Casa do freestyle Joga lá É Azuki MC Tudo nosso Mano É nóis Família Valeu Jeff Obescoi Beat roubado Mas é tudo nosso Eu vou fazer a hora